Laura Laura A voz de um cupido suspirou Laura As frases de um amor que é tão lindo Momento tão suave e eu como ouvido Laura 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 Pudesse essa canção Lhe convencer do amor De tanto sentimento Que eu guardei pra mim Coração Laura O vento que se esvai nessa paixão Laura Receba em seu ventre Minhas lembranças A vida que nos traz Essa aliança Laura 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 As flores As flores desabrocham nos caminhos E sinto E sinto o teu carinho Eterno E sinto o seu microfone E sinto o meu teu carinho E sinto o seu ventre 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 Entre minhas lembranças, a vida que nos traz essa aliança, Laura, 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 as flores desabrocham nos caminhos e sinto o teu carinho. Eterno, é Laura, Laura, feliz, eu vejo a musa do primeiro olhar e em seu colo cantar e adormeço, é Laura. Amém. Amém.